Fica porra, o gato abriu a porta To de fala Ai, já derrubaram a minha bola aqui Já derrubaram a minha bola aqui, porra Na moral, a sexta show Wesley Snipes chegou Vai fazer a sexta comigo aqui, ó Ô, vocês podem pensar que Overwatch saiu, mano? Que não vai acabar daqui uma semana? Puta, que delícia, que a gente vai jogar eternamente agora Que pariu, velho E agora é seu esse spray Agora é seu, agora não vai sumir daqui uma semana também Cara, essas porra são nossas, né? Olha aí, ó Ó, o cara falou que vai romper a horta Bora, 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 vamos estuprar Ô, na moral, se tivesse como dar skin Eu dava uma skin com o Guaxininho, eu ganhei uma skin de Mercy, mano Porra Não, que inveja Tivesse como dar a bunda, eu dava a bunda com o Guaxininho Eita porra, eita porra Vou nas costas, foda-se Porra, 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 a Bersa, a Bersa não Três saiu atrás, três saiu atrás Ó, tem um vagabundo, ele veio o escudão Tonto Amei, 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 amei Amei, amei, amei Amei esse jogo Tamo capturando Vai que é nois, vai que é nois Mata suporte, mata suporte deles Que a nossa é melhor Filhas da puta Mata suporte que a nossa é melhor Ô, Guaxininho Eu morri, porque a gente tem um healer inútil Não, eu fui agir no meu ali Então ficou parado, olha a mão Ah, olha o soldado, soldado pelo alto aí Cuidado Mano, eu morri pra meia ali, velho Caralho, morre morte, vagabunda Ih, perdemos, tamo perdendo ponto Tamo perdendo ponto Caralho O gato roubou minha comida Na moral, foi escrotão, mano O gato tava com o meu peixe na boca Bati nele O cara bateu animais Nossa Bateu animais ao vivo aí, gente Vocês viram? Nossa, mano Tá o cinco lá, time Vai precisar de uma reação bolada Caralho Tem um Call of Duty Ah, essa três, mano Não importa Mano, os cinco tão lá, velho Tão cinco, vou tentar chegar nas costas, velho Vem, vem, vem Ui, usei na hora errada aqui, o skill Tô aqui, tô no ponto Na esquerda em cima, na esquerda em cima tem três Tão um dando objetivos Alguém eu tô aí, o McRee eu tô O McRee eu tô O problema é esse, né Ai Vai, eu vou esperar, vamos tudo junto Eu vou esperar aqui, não vou você não Vai, eu vou de COD, velho, foda-se Ah, mano, eu não consegui, não O Tracer, o Tracer na esquerda O Tracer tá aqui na esquerda O gato tá roubando a comida O gato abriu a porta, o gato também rouba a comida Caralho, você tá treinando esse gato pra ser um criminoso É que ele é carioca, porra Vamos fazer Abre a Tracer, vem, vem, vem Vamos, 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 vamos Caralho, eu fico congelado toda hora com essa filha da puta, mano A porra da May no picolé ali, velho Mas gente, entra, porra Tô aqui A May me come toda hora, mano Congela meu cu, velho Quatro negros Morreu, é nosso, é nosso, é nosso Ah, morri gente, alguém mata esse cara, pelo amor de Deus É nosso, é nosso, é nosso, vamos pegar, vamos pegar Vai, 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 vai Mas eu tô com ult, eu tô com ult Soldado muito forte Pega essa Tracer, pega essa Tracer Eu matei muita gente Atrás, Atrás, Atrás Atrás Vai gente, vai gente, vai gente E bomba, 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 bomba Porra Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai sininho, na moral, meu gato tava roubando Até a 3, vamo Aiii Aiii Picolé me fudeu Atrás, Atrás, Atrás Pegamo, 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 foda-se Vai, 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 só segurar agora McRilton, McRilton Ela me fechou aqui Ah, eu morri Levei ele Atrás, 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 Atrás Atrás, Atrás Aiii, morri, morri, não deu Atrás 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 Atrás, Atrás Atrás, Atrás Atrás, Atrás, Atrás Amei, Atrás Amei, Atrás Matei, amei Matei, um soldier Ah, morri, o gordão tá aí, o gordão tá aí, eu morri Nas costas Ih, o support tem que bater o support dos caras Aaaai, que porra galera Vamos, 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 vai, não morre não Puta, morri velho Tem que ser maluco Terminaram, gente Filha da puta Ah, meu Deus. Não dá, mano. A filha da puta fez um... Uma barreira. Ela botou uma barreira ali. Mano, na moral, vocês estão escutando esse barulho? O gato está tentando abrir a porta. A gente tem que passar a chave na porta do gato para roubar minha comida. Meu Deus do céu. Eu sou refém dos meus gatos, mano. Na moral, que vida é essa? Vamos aí, time. Vamos aí, time. Esse aqui a gente tem que ganhar, caralho. Senão a gente vai perder a invencibilidade. É, a gente está perdendo para o boludo. O boludo vai ter um test-talk lá, mano. É verdade. Ah, o guaxinim caiu. Entrou um porco-coda, velho. Porco da BR. Porco da BR. Porco da BR. Ah, ele é Mercy. Ele é Mercy também. Ele é Mercy. Pelo menos isso. Ele está de Lúcio. Ele é Lúcio. Ah, não. Ele está de Lúcio. Então, Lúcio também é bom. Mano, a gente precisa de algum herói de utilidade, velho. O que você quer? O que você quer? Por que tem dois Reaper? É, então. Eu vou de Mercy. Não, 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 não. Já tem um Lúcio. Precisa de alguém que faça algo diferente. Diva, Diva, Diva. Uma meia. É, 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 é. Para, 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 para. Não, Faro não, Faro não, mano. Faro é pica. É, então beleza. Então vai. Olha o gordão, gordão. Eita, porra. Está todo mundo ali. A main nas costas, a main nas costas. Me levou a main. Cuidado aí, Lúcio. Porra. Matei, matei, matei. Vamos, vamos, vamos. Estou fazendo a rapa. Atrás, atrás, atrás. Estou congelado, estou congelado, estou congelado. Gente, tem a Tracer. Alguém que dá dano. Mata a Tracer. Ai, me matei. Puta, que idiota. Matei a... Estou sozinho aqui, estou sozinho aqui. Estou sozinho aqui. Estou aqui, Lúcio. Estou aqui, Lúcio. Ai, menino, vai se guti aqui, mata. Ai, morri. Matei. Bora, a main. Não, não, não. Foi a main, foi a main. Dá Faro, a Faro está voando por ao redor do mapa. Eu ganho precisa... Estupei o gordo, estupei o gordo. Mano, o Loki é foda, ele não quer atenção. Ele aqui é o peixe mesmo, porra. Não, ele já está lá preso. A Tracer aí. A Tracer correu. Mano, alguém que dá dano precisa muito matar a Tracer. Alguém precisa muito matar a Tracer. Pô, mata essa Mercy. Chegou a main. Estou vindo para... Ai, olha essa Mercy. Cuidado, olha lá. Levei a Mercy. Vai, vai, vai. Atrás, Atrás, Atrás. Meu ult está carregado, hein. Levei dois, nem vi que eu matei. Olha o gordo, olha o gordo. Pega o gordo, pega o gordo. Ele, eu estou, o gordo, eu estou, o gordo, eu estou. Afasta. Eles pegaram? O gordo entrou e pegou aí. A Tracer está aqui, a Tracer está aqui comigo. Eles estão lá dentro, todo mundo? Não, é do... Tá, beleza. Eu estou com o especial da Faro, espera aí. Nossa. Não dá, mano. Não dá sozinho aqui, gente. Segura, segura. Estou chegando. Não tem o que fazer, não. Estamos ganhando, estamos ganhando o objetivo. Alguém está pegando o objetivo. Vai, 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 vai. Tem três lá dentro, tem três lá dentro. Vai, vai que eu levei esse Gurt. Vai que eu levei esse Gurt. Estou segurando o ult. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Eu levei o ult. Levei o gordo. O Magri está aí, o Magri está aí, cuidado. Foi, foi, foi. O Magri foi. Tem aqui a Faro aqui dentro, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Estou chegando, estou chegando. Ah, me levou. Muito rápido. Ela voltou na minha cara, ela colocou a feta na minha cara e soltou a justiça. Vai, 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 vai. Vai, chega, ela chega, ela não deixa não. Estou muito mal nessa, mano. O objetivo está sob ataque. Protejam ele. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Vamos, time, vamos, time. Boa, Damiani. Boa, Damiani. Vamos, 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 vamos. Boa, matei mais um, vamos. O Magri, o Magri aí, ó. O Magri aqui, o Magri aqui. Bora, bora, bora. Tem o ult, eu tenho o ult. Eu tenho o ult, eu tenho o ult. Oi, Faro. Ganhamos, time. Boa, vamos lá. Uh. Bora. Ó, ó. Ô, Patife. Oi. Eu comprei uma camisa do Hanzo pra você e do Genji pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero muito te beijar na boca. Adivinha o que é que tá escrito na sua camisa. Não sei. O que? Que foda. Eu tô até balançando aqui. Puta que pariu. Caralho, eu quero muito. Eu já comprei, né? Paguei hoje. Que foda. Eu tô, nossa, eu tô muito feliz. É pra gente usar na E3, mano. Imagina que lindo, gente combina. Daniel, vai dar um beijo na gente. O porco da Bé já começou a cair no buraco se matando lá. Vai, tô pegando aqui, ó. Tô pegando aqui já. Vem, vem, vem. A Tracer tá aqui, o Tracer tá aqui. Me rila! Ah! Nossa, alguém stunou o gordo. Gordo, filho da puta. Tinha stunado o gordo, eu ia matar ele e o McRamey pegou. Alguém matou a me... Ah, me matou, mano. Putz. A Tracer, nossa, tá muito chato. O time dos caras inteiros é muito chato, mano. Entraram, entraram. Vamos lá, time, com calma. Tão todos lá dentro. De volta do túmulo. Boa, Drizzy. Mano, eu tô aqui no ponto. O Gordão, o Gordão tá aqui. Peguei. Acabei de morrer. Cheguei também. O Gordão tá aqui, o Gordão tá aí. Porra, o Gordão tá aí. Peguei a Mercy, peguei a Mercy. Vocês estão sem cura. Vai, 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 vai. É agora. Pô, a gente tá sem cura também, né, mano? Nunca tem ninguém lá. Eu tô curando, eu tô curando. O Alan tá de novo. Ah, o Gordão me deu uma só, velho. Ah, que merda. Tá foda, hein? Tem que trocar esse Bastion, mano. Bastion nesse modo de jogo não funciona, mano. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Tô curando, tô curando, tô curando. Vai, vai, vai. Focar na Mercy, focar na Mercy. Porra. Tô curando, tô curando, tô curando. Porra. Caralho, o Gordão morre, mano. A Tracer, cuidado com a Tracer. Sai, piranha. Ai, ai, a Gordotou. Ah, sério, velho. Puta vida. Mano, eu bati muito no porco ali, tava um rilando ali enquanto eu tava batendo nele, velho. Que ótimo. Vamos entrar juntas. Vamos entrar juntas, tem que ser uma só, velho. Eu tô com o Uch agora. Quem você é? Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de cima, não, não vem de cima, não. Faro, eu tô de cima de mim. Caralho. Eu tô com o Uch carregado. Mano, eu tô sozinho, po. Qualquer a Tracer. Eu tô aqui também, eu tô aqui também. Eu tô aqui, é que tá foda. Levei a Tracer. Ah, levei a Farah. Ah, me congelou. E levei a Mercy. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Matei, matei a main, matei a main. Pegou, pegou, pegou. Boa, caralho. Olha o Gorda aqui. Ah, só segura. Cuidado, Drizzy. Volta pra ti, volta pra ti, volta pra ti. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. A Tracer, a Tracer, a Tracer entrou. Ah, eu ultou, a Tracer eu ultou. Ah, ela voltou no tempo, que iranha. Ah, é a Tracer de lá dentro. Foi, a Tracer foi, a Tracer foi. Vamos lá. Segura, segura, segura. 3 segundos pra spawnar. McCree, 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 McCree. Atrás, atrás, atrás. Puta, foda. Eu tô com quase de vida, eu preciso de healing. A meia atrás, eu tô morto, tô correndo aí. Ah, morri, a Tracer me levou. Vamos time, vamos time, vamos time. Ah, não, 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 não. Ah, mano, todo mundo desviou. Tô aqui dentro sozinho, tô aqui dentro sozinho. Tô sozinho, eu tô morto, tô morto. É, tá o time inteiro dos caras. Segura isso, pelo amor de Deus. É, eu tentei, morri. A Tracer me dá tiro de muito longe, mano. Que vida. Até a Tracer. Ela me matou também. Quem que caiu no nosso time mesmo? Ah, Guaxinim. Guaxinim, Guaxinim. Guaxinim, tá aí? Tá essa ainda? Tô. Tô aqui, tô no ponto, tô no ponto. Não dá, mano. Tô chegando, tô chegando. Demora muito pra dar o ult do... Eu tô procurando, mas não é assim. Eu não salvo ninguém. Matei, matei, matei. Eu acho que eu vou ter que chupar uma rola. É ela. É ela, eu acho que ela. Tá chegando a hora. Vai, 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 vai. Tô de útil nas costas aqui. Ninguém tem útil. Ai, eu levei dois. Tô dentro. Preciso de ajuda. O Gordo, o Gordo, o Gordo, o Gordo. O Gordo me levou. Tracer chegou. Tracer tá aí com vocês. O cara ultou, o cara ultou. Ó o teu escudo. Ó o teu escudo. Peguei, cheguei, cheguei. Ai, vai. Deu pra matar dois. Pegando, pegando, pegando. Ainda que os dois tá bom meado, Alan. Os dois tá bom meado, tá de lado, mano. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Ó o McQ com a Mercy. Ó o McQ com a Mercy. Ele tá com a Mercy. Tô indo na Mercy, tô indo na Mercy. Ih, mas a Mercy tá com o McQui lá também. Tem dois McQui. Tem dois McQui. Ele ultou. Atrás, meio atrás, meio atrás. Entrou McQui aí, Lude. Aqui, aqui, aqui. O McQui dentro, o McQui dentro. Peguei o McGrish. Boa. Vamos time, vamos time, vamos time. Corre, 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 corre. Tracer, do rewind. Tracer, do rewind. Tão junto, fugida. Cuidado, amei, 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 amei. Tô curando, tô curando, tô curando, tô curando. Ah, alguém curou a Tracer. Não! Tô curando, tô curando, tô curando. Caralho, tô sem correr, mano. Tracer tá dentro, Tracer tá dentro, Tracer tá dentro. Vai, recongelou, congelou, congelou. Mano, tem uma Tracer atrás. Boa, Alan. Vai, entra lá, gente. Ó, eu tô sozinho, vai dar pra vocês. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mas tô morrendo, tô com 70 de vida. Preciso de ajuda, meu Deus, tá fudeu. Morri. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Segura, segura, segura. Preciso de uma ult, mano. Preciso de uma ult dos deuses. Vai, 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 vai. 98% vai, vai, vai. Voltar, voltar, vai, vai, vai. Tô correndo, eu tô correndo. Não vai um por um não, espera aí, eu, espereu. É uma ult. É, meu Deus, é uma ult. Peguei o McGrish. Bolo, dinheiro, caralho. Tô curando, tô curando. Vai, só pega seu filho da puta que acaba. Pega esse gordo que acaba. Vai, vai, vai. Ele tá se curando, esse arrombado. Tô curando, tô curando, tô curando, tô curando. Caralho. Morreu, vai, 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 vai. Matei, matei, matei. Eu vou pra cima, eu vou pra cima, eu vou deixar aqui. Aqui, ó, Tracer. Tracer. Tracer na frente, Tracer na frente. Boa, 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 boa. Tracer na frente. A Tracer, a Tracer. Cuidado que ele acertou as contas. Levei alguém. Vai, 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 errou, errou, errou. Vai que é nosso, vai que é nosso. Levei mais um, hein? A vergonha está entrando, vai, vai, vai. Caralho. Tem um na direita aqui. Tem um McGrish na direita aqui. O Gordo, o Gordo, o Gordo chegou. Foi, foi, foi. Boa, caralho. Que lindo time. Cadê ela? Na esquadinha, na esquadinha. Duas Tracer, duas Tracer. Atraí, atraí, atraí. Aqui, ó. Vamos esculachar, caralho. Vamos esculachar essa porra. Aí, Mercy já era. Vai, 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 vai. Na frente, na frente, na frente. Eles estão segurando por fora. Todo mundo colocou suporte lá, mano. Só falta o luxo, só falta o luxo. Não, chegou um burilão, só com... Ai, burilão. A Tracer, a Tracer me matou. Mata essa Tracer, caralho. Não, Lúcio. Fote, velho. Vai. Ai, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Mercy, Mercy, Mercy. Puta, que pariu, eu não tô. Caralho, eu tô curando. Eu tô tentando curar mais que o Abu Dhabi. Vai, porra. Matei a Tracer, matei a Tracer. Boa, boa. Tem mais uma. Matou o Lúcio. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Eu tô de lado, tô de lado. Morri, 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 morri. Segura, eu morri. Tô dentro, tô dentro. Matei mais um, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vamos aqui. Segura, porra. Pega, pega o Winston. Pega o Winston que acaba. Vai, vai, vai. Vai acabar, porra. Segura, só segura. Não, acabou. A Tracer pisou. A Tracer pisou. Ai, meu Deus. Puta, que lindo, mano. Caralho, vai tomar no pool. Meu Deus. Caralho. Acho que essa foi a batida mais bonita da minha vida. Caralho, que escreve nessa porra, velho. Meu Deus. Aê. Ó o Patifinho, ó o Patifinho brilhando, moleque. Nossa, velho, meu coração tá batendo mais que eu. Cadê o boludo? Cadê o boludo que falou que ia comer? Nossa, não sei o que aí, mano. Nossa, velho. Eu quase enfartei aqui, malandro, dessa partida. Meu Deus do céu, essa foi a melhor partida da história de Roblox. Caralho, que lindo, mano. Na moral. Vai, dá, dá. Vai, dá.